O que é domingão, 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 domingão é gostosão pra andar de motão Só que esse tempo de Curitiba não ajuda, mas aqui na Praça do Atlético mais um videozinho nosso da Praça do Atlético Vamos ver o que temos para hoje A gente vem aqui a gente se sente um pouquinho mais pobre na vida, sabia? Olha a motarde que tezado me come, irmão Cara, de sério do moleque, hein? E aí, molecada? Ficou tesão pra caralho motarde, vai tomar no cu Oi, Tio Lima Coloca, hein, Tio Lima Coloca pra caralho motarde, hein? Olha aquela ali, cara, aquela ali também tá louca, velho Carói Ah, você viu que a tranqueira hoje? Olha, hoje vem outro modelinho Tá rebaixei, Xux Tio Lima Suzuki Suzuki Ah, ele trocou até o farol, velho, que top que ficou Ficou uma doida A trilha é muito doida Olha que maluquinha espiesada Tudo feito Muito louca Muito louca Tá Ele viu você, ficou todo emocionado Ele lê as motoquinha dele, né? Quantos motos você tem? Ah, ele tem bastante Quantos motos você tem? Oito Hã? Oito Que louca Que louca Que louca Que louca Que louca Que louca Aí já cortou quadra Ele só não cortou que não precisava, né? Esse aqui fez sucesso no canal, o pessoal ficou doidão 1900 e quanto? Quem que é o dono? Cadê o dono? 1900 e alguma coisa essa moto aí E aí molecada, vamos continuar aqui as filmagens Hoje cada moto toca muito louca De Harley e isso Uma BSA Ai que loucura Bicilíndrica Dois carburations Cadê a placa? De Harley Aquela Triumph muito louca aí Deixa eu repassar aqui pra vocês 1949, se eu não estou enganado Posso estar enganado, mas é 1900 e alguma coisa essa Triumph Que ano que ela é? 49, né? Estou muito doido Uma Guzi Já apareceu algumas vezes aqui no canal já essa Guzi Só procurar nos vídeos de Domingão Cavazac Polaris 1000 MTzinha Olha o que temos pra cá hoje Olha onde que está o pneu do Fusquete Fui louco Uau Que top hein mano Passa na frente Olha os banquinhos O tapete tudo feitinho Que lindo Carmanguia? Que ano que ele é? 74 74 Aí a placa também Carmanguia Opa Magno 1 Carmanguia 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 Nossa 2147 257 Olha o que pode pegar na manivela É alguns bracinhos quebrados nessa história Que lindo Que lindo Lindo por demais Bem restaurado Que lindo É isso galerinha Mais um vídeozinho de Domingão Nós finalizamos Quem gostou dá um joinha Um compartilho Se inscreve no canal E fui Que idiota pra caralho né Isso aí Um apanhando Um geral aí pra vocês Tchau Tchau